A construção como na elaboração e escolha dos projetos. É importante que a gente ressalve que, em que pese essa modalidade ser uma pequena parte de um programa que já contratou 4 milhões de moradia, ela tem um simbolismo especial. As famílias organizam-se em grupos, discutem os seus projetos, participam da elaboração da escolha dos terrenos, fazem a própria construção da moradia muitas vezes e isso cria um laço muito forte de pertencimento dessas famílias com a sua nova casa. Essa realmente é uma característica. Se nós pegarmos a modalidade rural, nós temos dentro da modalidade rural quilombolas, nós temos indígenas, nós temos pescadores e para cada uma dessas comunidades tradicionais o projeto tem uma característica. Nas áreas urbanas tem um outro tipo de abordagem. Você tem famílias maiores, então são feitas moradias com três dormitórios, com elevador, enfim, a ideia é que esses grupos possam fazer a sua moradia adaptada à sua necessidade. Essas entidades têm gerido melhor os recursos com possibilidades de casas mais aparelhadas, maiores, com melhor aproveitamento dos impostos pagos pelo cidadão brasileiro? Elas são desenhadas a partir das suas próprias necessidades. É importante que essas famílias não são beneficiárias do Minha Casa Minha Vida, elas são protagonistas na construção das suas casas, assim como na participação do Conselho Nacional das Cidades, elas são partícipes da construção da política urbana do país. Agora, a presidenta confirmou a meta de até 2018 ter quase 7 milhões de moradias. Isso é possível? Ela fez um balanço do primeiro governo, do segundo governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do primeiro governo dela, e agora a meta até 2018 são quase 7 milhões de moradias. Isso, a presidenta fez o balanço, nós já contratamos mais de 4 milhões de moradias, ela lançou no início de abril deste ano, a terceira fase do programa Minha Casa com mais 2 milhões de moradias. Ao final de 2018, nós podemos sim ter concretizado a contratação de mais de 5 milhões e 700 mil moradias no país. Sem restrição de direitos. Sem restrições de direitos. Muito obrigada. Ministra, e a contrapartida para... A contrapartida das famílias, qual a diferença entre o urbano, rural, quilombola, o que muda de cada modalidade? A contrapartida, ela depende da faixa de renda de cada uma dessas modalidades. Na área rural, a contrapartida é de 4% paga ao longo dos 4 anos. Na área urbana, é de 5% a 10% do valor dos rendimentos da família. Obrigada. Essa foi a entrevista coletiva da ministra das Cidades Inês Magalhães após a cerimônia no Palácio do Planalto de Contratação de 25 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho